O agronegócio vem crescendo no estado de Rondônia de forma acelerada na produção de grãos, bem como na pecuária de corte e na piscicultura. O estado conta ainda com o cultivo de outros produtos, como a produção de cacau, urucum e uma vasta produção leiteira que impulsiona o cenário nacional. A soja e o milho são os carro-chefes e correspondem a mais de 90% do que é produzido no estado. A criação de peixe em cativeiro já registra alto potencial de produção, conta hoje com 4.900 piscicultores produzindo aproximadamente 80 mil toneladas de peixe. Gerir esse potencial produtivo e evitar perdas são os desafios do homem do campo, assuntos que serão abordados na Tarde do Conhecimento, promovida pela CEPOG, SEAGRE e EMATER. Melhorar a gestão nas propriedades e fortalecer a produção da agricultura e pecuária rondoniense, que é um dos principais pilares da economia no estado, são desafios encampados pelo governo do estado, com ações centralizadas nos 52 municípios. O governo do estado pensando mais uma vez na população, na agricultura, no desenvolvimento da região central do estado de Rondônia. Uma tarde de conhecimento. Isso, a tarde do conhecimento voltado ao agricultor, ao produtor, voltado ao estudante que se interessa pela área da gestão de propriedades. É muito importante que o agricultor saiba mais gerir a sua propriedade rural e essa palestra, com certeza, vai ensinar muito sobre isso. O estado, com rebanho de 14 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos, exporta para mais de 40 países. E tem uma produção leiteira de 2 milhões de litros por dia, mas com capacidade de chegar a 4 milhões. Desenvolver esse potencial perpassa por investimentos em tecnologia de ponta, genética de qualidade, alimentação do rebanho e gestão das propriedades. Temas que serão abordados com 350 produtores em evento realizado em Jiparaná, que contará com ciclos de palestras. Já haverá duas palestras, uma com o Vitor Paiva. Vitor Paiva hoje é um dos grandes nomes que nós temos no estado hoje para falar sobre gestão de propriedade rural. E também teremos o Lucimar Lubiana, que é excelente, vai trazer uma palestra motivacional para os produtores rurais. E nós esperamos aí um grande resultado para trazer conhecimento para os nossos produtores aqui da região. Os filhos venham a participar porque o filho é o sucessor do pai. Então o filho tem que ficar na propriedade com o pai trabalhando e não sair e largar o pai sozinho, que é uma das coisas que tem mais acontecido hoje. Então nós queremos trabalhar isso aí, gerenciar o produtor rural para ele entender que a sucessão é muito importante hoje na sua propriedade. A Tarde do Conhecimento será realizada no próximo dia 24 de agosto no auditório Leila Barreiros, Rio de Paraná, como forma de fortalecer a produção e potencializar a capacidade empreendedora nas propriedades rurais do estado.